Bom, então, só para lembrar algumas nomenclaturas aqui, dado um digrafo ou um grafo G qualquer, aí uma função de peso nas arestas desse grafo ou digrafo, a gente, bom, e dado os dois vértices específicos desse digrafo, a gente vai dizer que a distância entre eles é o peso de um UV caminho de menor peso. Isso se houver um UV caminho, tá? Então, um caminho de U até V, que tenha a soma dos pesos das arestas ou dos arcos nesse caminho, seja o menor possível, isso se houver um caminho entre U e V. Se não houver, então, a distância vai ser infinita. E um UV caminho é dito mínimo se ele tiver peso igual à distância entre U e V, tá? Então, pode ter vários caminhos com peso igual e com peso igual à distância, tá? Todos esses seriam chamados de caminhos mínimos. Os algoritmos que a gente vai ver para resolver problemas relacionados a caminhos mínimos vão trabalhar só com digrafos, tá? Então, por quê? Porque qualquer digrafo, ele pode ser descrito por um digrafo associado, que basicamente eu vou duplicar as arestas aqui e colocar direção, as duas direções, certo? Então, aqui eu tenho arcos nas duas direções, né? Em todos eles tem arcos nas duas direções. E aí, se eu tenho peso 2 aqui, eu coloco peso 2, os dois arcos relacionados ali, certo? E aí, uma coisa que a gente pode ter certeza é que qualquer caminho que tivesse no grafo, também vai ter no digrafo, porque aqui eu tenho todas as direções. Esse digrafo aqui, ele certamente vai ser fortemente conexo, vai ter caminho de todos para todos, que é o caso em um grafo, né? Num grafo conexo. Mas, em particular, se eu tiver um UV caminho que é mínimo no meu grafo G, ele também vai... Eu vou poder descrever o mesmo caminho lá no digrafo associado. Então, se eu conseguir resolver o problema de encontrar, sei lá, caminhos mínimos do B para todos os outros vértices, se eu conseguir descrever esse problema aqui nesse digrafo, eu também vou conseguir a mesma resposta lá para o grafo original. Então, tratar de digrafos é algo bem mais geral, porque eu vou estar tratando de várias outras coisas que não se parecem com esses aqui. Então, eu vou estar tratando desses e, em particular, também desses que se referem a grafos. Por isso que, a partir de agora, a gente só vai considerar digrafos, tá bom? Uma outra observação importante aqui é que se o meu grafo original tinha uma aresta de peso negativo, então, por exemplo, aqui, menos 3. Então, no digrafo associado, como eu vou ter um ciclo ali, né, essa dupla aqui é um ciclo, né, e esse ciclo vai ter peso negativo, porque eu dupliquei os valores simplesmente ali, certo? Isso vai ser uma informação importante para a gente ir para daqui a pouco. Então, esses são os problemas que a gente está interessado, tá? Tem, basicamente, esses dois. Dado um digrafo qualquer, uma função de peso nos arcos e um vértice especial, eu gostaria de calcular a distância desse vértice especial S para todo outro vértice. Então, isso aí são os problemas de caminhos mínimos de única fonte, né? Então, a partir de um único vértice S, eu quero caminhos para todos os outros. Já os problemas de caminhos mínimos entre todos os pares, eu recebo um digrafo, uma função de peso, e eu quero calcular a distância entre todo o par de vértices. Então, só lembrando, né, eu estou falando aqui de digrafo, porque isso deixa os nossos algoritmos muito mais gerais, tá? E servem para qualquer digrafo. Em particular, servem para aqueles digrafos que são os associados dos grafos. Então, se eu consigo resolver para digrafo, eu com certeza vou conseguir resolver lá para grafos. E aí, um lembrete que eu ainda vou realmente provar isso para vocês, mas qualquer algoritmo que a gente conhece hoje em dia, e muito possivelmente os que ainda venham a existir, que tem um tempo eficiente, tá? Então, qualquer algoritmo eficiente, que é um tempo de execução polinomial, né, só vão conseguir resolver esses dois problemas aqui se o digrafo não tiver ciclos com peso negativo, né? E aí, a gente vai somar todos os arcos que tem nesse ciclo. Se isso der um valor negativo, então, os algoritmos não conseguem resolver corretamente, né? Eles não conseguem calcular as distâncias corretamente. Bom, e antes da gente começar a falar dos algoritmos para resolver esses dois problemas, a gente vai fazer algumas observações aqui que vão ser úteis para todos eles, tá? Então, se eu tenho um caminho P que é mínimo entre esses dois vértices aí, né, VI e VK, então, ele é um caminho mínimo entre esses dois vértices, qualquer subcaminho dele também vai ter que ser mínimo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu fiz um esqueminha, né, então, eu peguei esse trecho, do VI até o VJ. Esse trecho tem que ser um caminho mínimo do VI até o VJ. Por quê? Porque se eu tivesse um caminho, um outro caminho, né, do VI até o VJ, que tivesse peso menor do que esse trechinho aqui, então, eu poderia arrancar esse trecho do meu caminho P e substituir, né, por esse. E aí, o meu caminho, eu conseguiria reduzir o peso desse caminho original, certo? Então, eu entraria em contradição com a minha própria escolha. Então, qualquer subcaminho que a gente tiver, aqui, vai ter que ser mínimo também, tá? E, por fim, aqui, se a gente tem um arco UV, tá? Então, eu tenho um arco UV, qualquer outro, para qualquer outro vértice X, né, que eu tiver aqui, eu estou dizendo aqui que a distância de X até V é menor ou igual à distância de X até U mais o peso do arco UV, certo? Então, quer dizer, o que eu estou falando aqui? isso daqui é o peso do menor caminho que tem de X até V, certo? isso daqui é o peso de algum caminho de X até V porque existe uma forma de... se esse arco existe e se eu consigo sair de X e chegar em U, então, certamente, eu consigo sair de X e chegar em V. essa solução que usa o menor caminho de X até U e segue pelo arco, isso é uma solução viável para... né, isso é uma solução possível para eu sair de X e chegar em V. Então, isso é um caminho de X até V e isso é o mínimo, o menor caminho de X até V. Então, certamente, o menor tem que ser, por definição, menor ou igual a qualquer outro, né? Essas são algumas observações que eu vou lembrar depois, mas para a gente já ter em mente que essas coisas vão aparecer. sim.